Uma festa linda de se ver. Pra seguido, na partida vai pra lá, vem comigo, um, dois, três, eis! A festa das patroas arrastou uma multidão na pecuária de Goiânia. Primeiro, Marília Mendonça. A Rainha da Sofrência lançou a sua nova turnê, Todos os Cantos, na pecuária. Depois de passar por várias capitais do país gravando músicas novas, a sertaneja escolheu Goiânia pra lançar o show e cantou vários sucessos da carreira. Marília é minha vida, eu sou apaixonada por ela. Eu acompanho a Marília há mais de três anos, todo show que tem aqui em Goiás dela é o fone, todos. É a segunda vez que eu estou ouvindo o show dela. A noite ficou completa com Mayari Maraíza. O público cantou e vibrou com as irmãs sertanejas. Ela veio lá de Minas só pra assistir o show. Principalmente quando elas começam a cantar música que a gente sabe, a gente canta junto e já começa a emocionar. As ruas do Parque de Exposição Agropecuária ficaram lotadas. O posto da Unimed estava preparado pra atender o público. No estande da Record TV Goiás, autoridades participaram de um jantar. A Record tem misturado a sua história com a história do nosso estado, com a história de Goiânia. A Record tem feito um excelente serviço pra nossa sociedade goianiense e ela participar daquela que é a maior festa do nosso estado de Goiás, era algo que seria até natural. Então nós agradecemos a Record, agradecemos o governo do estado de Goiás e a SGPA por mais uma vez fazer uma festa tão maravilhosa como essa festa dessa exposição agropecuária. Só tenho a dizer que a Record está de parabéns, hoje com um estande maravilhoso aqui na Pecuária. Nós temos aqui esse quadro que eu achei muito interessante, que é top pra você. Eu coloquei o meu aqui, tá vendo aqui? Top é ter uma família com uma esposa maravilhosa, isso é tudo de bom. O estande da Record TV Goiás, inspirado no tema da novela topíssima, é aberto ao público e vai ficar montado aqui até o último dia da Pecuária de Goiânia. E é daqui que vai ser transmitido o balanço geral do próximo sábado ao vivo. O estande é aberto pra que as pessoas possam vir, possam interagir conosco, possam conhecer os personagens, possam conhecer um pouco mais da novela. E esse é o grande barato do nosso estande, essa interatividade. E já preparado também para o grande programa que nós teremos no sábado, o balanço geral especial feito direto aqui da exposição agropecuária de Goiânia. E até domingo tem muito mais shows na Pecuária de Goiânia. Quem não veio pode vir que dá nota mil!